Terceiro episódio da grandiosa série de Bleed aqui no canal, então vamos lá, jogar, moda história e Bela Nave foi onde a gente parou no último episódio, vamos de Very Hard e é isso aí. Eu tô muito feliz com como tá indo o canal ultimamente, muita galera tá apoiando os vídeos de gameplay e isso é muito bacana cara. Tem muita série que eu quero fazer ainda, tô devendo há muito tempo já a série de Dark Souls e sim, pretendo fazer a série de Dark Souls, só me falta mesmo tempo e vontade mesmo cara, por causa que editar vídeo pode não parecer, mas dá um trabalhinho zoado cara, por causa que eu gravo o vídeo e o áudio de uma forma diferente. Quando eu tô jogando, eu pego o telefone e gravo o áudio ao mesmo tempo que eu tô jogando, depois disso tem que mandar o vídeo pro YouTube, tem que baixar o vídeo e editar e eu gosto de fazer uma edição mais bem trabalhadinha sabe, por isso que os vídeos não saem tipo diariamente e também lembrando outra coisa cara, eu faço aqui pro Rob e é basicamente isso. Bom, enfim, vamos voltar aqui o foco pro gameplay, esse chefe meus amigos, eu já passei muita, inclusive morrer aqui, tá bem? Não tem problema, vamos de novo. Eu já passei muita dificuldade nesse chefe aqui, por causa que os ataques dele, não os ataques, eu diria que a fórmula de boss fight desse jogo muda completamente nesse boss aqui, inclusive é um dos meus favoritos. Eu acho a boss fight dele muito satisfatória, é muito satisfatória mesmo ficar desviando desses mísseis e tudo mais. Inclusive, eu tinha muita dificuldade pra desviar desses mísseis que ele joga mesmo, por causa que, mano, é muito complicado. Pode não parecer, pode parecer que é até que lento, mas velho, meu amigo, isso aqui é complicado pra cacete, mas vamos lá. Principalmente aqui no muito difícil, no normal até que é tranquilo, porque não é tão rápido, aqui no very hard é complicado. É complicado de verdade, mas vamos lá. A parada aqui é da parry, eu acho que vai ir, hein? Vai ir de segunda. Ok, de segunda, estamos com um S e isso é muito bom. Bom, essa parte aqui também é bem diferente, por causa que a gente tem, se eu não me engano, a gente tem dashes infinitos, isso mesmo. A gente tem dashes infinitos e aqui é como se fosse uma sala sem gravidade até a gente chegar no chefe. E o chefe também vai usar essa mecânica de não ter gravidade, né? A gente vai ficar flutuando durante a boss fight. E eu acho que eu não vou conseguir nem chegar no... é. Eu não consegui chegar no chefe. Mas enfim, gente, eu queria saber mesmo era de vocês, né? Porque quem consome o conteúdo daqui é vocês, né? E o que eu queria saber é, se vocês gostam desse estilo mais descontraído aqui no canal, ou se vocês preferem um estilo de gameplay mais sério, mostrando mais a história. Porque aqui... bom, morri, mas enfim. Aqui o que eu quero deixar é uma gameplay mais cômica e tudo mais. Um vídeo mais sério seria mais ou menos que nem o Guia de Resident 2, não é? E... e é isso aí. Deixa aí nos comentários o que você prefere, se é um... um vídeo mais sério, se é um vídeo mais descontraído. Eu pretendo sim trazer os dois estilos, só que vou tentar focar mais em um estilo que vocês gostarem mais, né? Inclusive, eu tô pretendendo trazer mais vídeos de Sekiro, vocês gostaram muito, muito mesmo do Guia de Sekiro. Tanto é que tá quase com 600 visualizações, cara, isso é um absurdo. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, cara. Bom, enquanto tava falando, a gente acabou derrotando esse chefe. E aqui é a parada, é, mano. Rocket Launch. Por que a Rocket Launch? E... ok. Não morri, mas... Voltando ao assunto, por que a Rocket Launch? Nesse chefe aqui, a gente só consegue dar dano nele quando ele abre a carapaça dele. E com a Rocket Launch a gente consegue dar dano a todo momento nele, cara. Então é aquela parada, a Rocket Launch é muito quebrada em alguns chefes. Muito quebrada mesmo. Isso não é ruim. Não é ruim mesmo, cara. Rocket Launch é uma boa arma, só que ela não dá parry. Então eu acho que fica mais ou menos balanceado aí. Enfim. Enquanto tava falando, o chefe está quase morrendo. Ai. Ok, eu errei o parry. Não tem problema. O chefe já vai morrer. Se eu conseguir acertar os tiros. Beleza. Chefe derrotado. Eu não sei se a fase acaba aqui, cara. Eu acho que não acaba. Ou acaba. Ah não, não acaba não. Engano meu. Desculpa aí. Vamos seguir então. Aqui o estilo de gameplay já voltou ao normal também. Só vai ter essa... Essas tremidas na tela, né. Como se ela estivesse girando. Não sei. E... Cara, Bleed por algum motivo me lembra bastante Contra, velho. Me lembra muito mesmo Contra. Tanto é. Pelo Contra o jogo vive trocando de estilo. Pelo menos tá passando a primeira fase lá. Passando de ponte que quebra. Morri mais. Mas... Enfim. Tá lá passando de ponte que quebra. Que quebra, né. Aí muda tudo. Tu vai pra uma câmera em terceira pessoa. Mas... Só que diferente. Tipo uma câmera de Resident Evil. Que você tem que atirar nas paradinhas. Faz muito tempo que eu não jogo Contra. Então eu posso tá falando merda. Pode ser até outro jogo. Mas eu lembro de Contra sim. Mudando de estilo de jogo toda hora. Era divertido o Contra. Nunca cheguei a zerar. Mas eu gostava de jogar. Eu jogava bastante Contra. Naqueles emuladores. Emuladores de Play 2. Eu jogava Contra. Jogava um joguinho de dinossauro. Que andava de skate. Que eu não lembro. Mas era muito massa também. Jogava Super Mario. E era isso aí que eu jogava, mano. Também jogava Ninja Gaiden. Mega Man. Jogava bastante Mega Man. Gostava, inclusive. Eu até comprei Mega Man. Posso até fazer série de Mega Man. Só que é um Mega Man antigo. Então eu acho que não vai ter muita gente que gosta. Que vai gostar da série, né? Bom. Ok. Mano, eu já morri duas vezes aqui. Tentar chegar no chefe agora. De forma... Aí. Chegamos no chefe. Essa mina de cabelo azul de novo. Só que... Se eu não me engano... Ah não. É ela mesmo. Eu achei que ia ser... Que ia ser outra coisa. Ah não. É o que eu tava pensando. É o que eu tava pensando. Vai ser essa... Essa parada esquisita aí. Seria basicamente várias transformações do chefe. E a gente só vai conseguir dar dano nesses momentos aí que ele tiver transformado. Nossa. Que horrível. Eu até hoje acho esse chefe aqui um pouco estranho. Porque tem algumas partes que eu simplesmente não consigo esquivar de forma alguma. Essa daqui é uma tranquila. O problema são as outras. Essa daqui também é tranquila. O problema é aquela espécie de Pac-Man. E aquela serra, cara. Aquilo lá eu não consigo. Pra mim é... Não dá. Não dá. Mas beleza. A gente tá indo bem. Tamo quase com a metade da vida. E o chefe também. Então tá... Tá bem... Tá mediano. Mediano. Esse daqui também não é complicado. É esse daqui. É essa... Caralha dessa serra aqui que eu não consigo. Eu não sei como eu não tomei dano. Mas eu sou feliz. Aqui. A parada nesse daqui é só ficar dando parry então. É só isso. Beleza. Esse daqui também é simples. Ficar andando de um lado pro outro. Ok. O tubarão. Eu tive sorte que aqui não apareceu o Pac-Man, cara. Senão eu ia perder a minha vida toda, velho. Eu não consigo esquivar daquilo direito. Eu acho que ele vai agora, hein. Tá quase. Aí. Beleza. Se eu não me engano aqui é o fim da fase, cara. Já que a gente demorou um tempinho. Sendo que eu penei em alguns chefes. É bem provável que esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho mais longo. Então. Eu vou pedir aí já pra vocês. Que deixem nos comentários. Se vocês preferem vídeos mais longos aqui. Ou vídeos mais curtos. Com o intuito de ser mais cômico. Né. Se é assim que eu posso dizer. Beleza. História. Ninguém liga. Ninguém liga pra história. Beleza. Deixou o down. Ah. Essa daqui eu tô ligado. É a boss fight real agora. Com a menininha azul lá. Parada é a Rocket mesmo, né. E... Essa boss fight aqui. Se eu bem me lembro. Ela tem uma mecânica. Bem bacana. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Opa. Dano bobo aqui. Mas. Tudo bem. Nossa senhora. Eu tomei dois danos aqui. Bem... Bem ridículos. Quase que eu tomo mais um. Mas enfim. Essa boss fight aqui. Ela é... Ela é bem longa. É bem provável que seja uma das mais longas assim do game. Porque são várias fases. E eu... Realmente não quero morrer na primeira. Pra não sair muito feio, né. Mas eu acho que eu não morro na primeira não. Mas na segunda. Tranquilo. Ok. Primeira fase. Aí. Ela vai levantar. Pra segunda. Beleza. Na segunda fase. É... Muda praticamente tudo. Praticamente a boss fight inteira muda. Todos os ataques dela são trocados. E isso é muito bacana, cara. Eu não sei como eu não morri. Ei! Caralho. Eu tava raspando a bunda no ataque dela. E tô até aqui no bem, cara. Pra um de vida só tá bom. Será que vai sem danos? Será? Não vai. Não vai. Ah! Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam. É... É que a plateia ela fica jogando ali, ó. Eles jogaram... Vocês estão vendo que eles estão jogando os lanches deles lá, né. Aquela parada lá. Como se eles estivessem vaiando a luta, né. Então. Isso vai ser uma mecânica que a gente vai ter que... Ai, caralho. Vai ser uma mecânica que a gente vai conseguir usar contra ela na terceira fase. Vocês vão ver. Ahn... Ok. A segunda... Eu vou falar pra vocês que eu acho a... Puta merda. Nossa, eu fui combado aqui, mas... O que eu queria dizer é que eu acho a segunda fase mais fácil que a primeira fase. Beleza. A segunda fase foi encerrada. E ela vai levantar pra terceira fase. Se eu não me engano, são só três fases mesmo. Ah, sim. Eu tô levando um leve couro. Tô ficando até um pouco desnorteado aqui. Mas tudo bem. Não há problema. Porque a vida é feita de erros e com os erros nós atendemos. É muita coisa na tela, cara. Mas eu acho interessante todas as fases desse chefe aqui. É um dos meus chefes favoritos do game. Tem aquele lá que é uma carroça esquisita que fica lançando mísseis em você e esse daqui. São um dos meus chefes favoritos. Mas o meu, assim, top 1. Top 1 chefes. Deixa eu dar um pause aqui pra falar pra vocês. Meu chefe favorito mesmo é o chefe final do game. Que vocês vão ver no próximo vídeo. Porque esse daqui já tá bem longuinho. Aproveitei o pause pra pegar um copo d'água. E agora sim vamos retomar o game. E continuar com a nossa boss fight, né? Bom, eu acho que dessa vez é que vai. E é isso aí. Ok. Puta merda. Só falta eu morrer agora. Tranquilo, cara. Tranquilo. Nossa senhora. Muito bom. E, se eu não me engano, acaba aqui. Não acaba. Não acaba. Pois é. Ah não, mas... Oh porra, eu acabei esquecendo. Eu falei pra vocês que tinha uma mecânica bacana. Que eu não vou usar por medo de morrer. Porque eu vou usar o lança-granadas aqui. Mas acontece que se a gente ficar apertando o F do teclado. A gente vai vaiar ela. E a plateia vai jogar merda nela. Aí a gente consegue dar dano nela sim. Só que com a rocket a gente não precisa ficar vaiando ela toda hora. É só acertar o tiro de rocket e terminar aqui. Eu acho que é só isso essa fase, né? É o boss com quatro fases. E é isso. Se eu não me engano, o level acaba aqui. E o próximo vídeo vai ser o final. Que vai ser o epílogo, né? O grande final da nossa série de Bleed 2. Vamos ver. Isso. É o final da fase. Então é isso, gente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. E semana que vem a gente se vê no último episódio de Bleed. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.